Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Harriet e hoje estou aqui no Adopt Me pela primeira vez Eu estou super, mega, hiper, ultra feliz pessoal porque a Lully me convidou para decorar o quarto novo dela Bom pessoal, esse daqui é o apartamento novo da Lully, ele é muito grande pessoal, ele é muito incrível E ela me convidou aqui para decorar o quarto dela que vai ser esse daqui Bom, vou começar aqui mudando esse papel de parede que não vai combinar nada do que eu estou pensando em fazer aqui Vamos lá, vou colocar um branco por enquanto pessoal Ah, eu apertei um X, o dinheiro, assim, o piso eu vou mudar também gente Um branco não, vai ficar estranho olha gente, vai ficar estranho o branco Eu acho que eu vou colocar esse daqui por enquanto tá bom pessoal Qualquer coisa eu mudo depois Então vamos lá Pessoal, eu, a cama, eu vou me inspirar na amiga da Lully Que eu achei a cama da amiga da Lully muito linda Da Juju Spar, com um beijo Juju Vou me inspirar nela Vou usar essa cama aqui e uma outra igual A primeira coisa que eu vou fazer é mudar a coxa Que vai ser lilás Bom, eu vou colocar aqui Mas a primeira coisa que eu vou fazer antes de colocar a cama É pegar uns tijolinhos pessoal Porque eu vou fazer uma espécie de arco-íris Vai ficar incrível Vou pegar aqui um montão de... Ai, nossa Pegaram um montão de tijolos e qualquer coisa eu jogo eles fora depois Ai, nossa Tudo bem, tudo bem Continuando, vamos lá Vou colocar aqui os tijolinhos Esse aqui, essa listra de tijolos vai ser amarelo Mas eu acho que um amarelo mais cor pastel Esse daqui vai ser um rosa pastel Tudo vai ser cor pastel, gente Bem bonitinho Ai, isso Agora um azul Eu acho que esse daqui tá bom E um roxo É um lilás na realidade, né gente Porque o rosto pastel é mais um lilás Incrível Bom, agora eu vou fazer uma lista enorme de cada uma Deixa eu ver o tamanho da parede Ah, eu acho que... Ah, eu não sei, gente Mas vai ficar bem grandinho Vamos lá Aqui Rosa Amarelo Ai, nossa Uma pessoa veio até mim É Manuela Um beijo, Manuela Mas eu trunquei a casa Como será que ela chegou até aqui? Não sei Esse jogo é muito louco Vamos lá Decorando aqui Ai Ai, gente Essa parte é um pouquinho difícil, tá bom? Vamos lá Vamos lá Ai, gente Eu acho que vai ficar muito fofo esse quarto Eu tô pensando em fazer um tema de nuvem, pessoal Nuvem com arco-íris Eu acho que vai ficar uma gracinha E a cama também Eu acho que vai ficar muito fofa Do jeito que eu tô pensando, né? Porque eu vi a cama da amiga da Lully Já amei Amei demais Deixa eu arrumar aqui É... Bom, pessoal Eu acho que eu vou acabar as listras depois Ai, eu coloquei outro tom de amarelo Não, nada disso Por favor Nossa, gente Tem vários tipos de cores, né? É, pessoal Depois eu vou acabar aqui De colocar os tijolos Porém Eu só vou Arrumando aqui, tá bom? Vou pegar esse disco, né, gente? Tá escrito ali disco Vou fazer uma espécie de nuvem Gente, eu acho que vai ficar muito fofo Vamos colocar branco, né, gente? Esse aqui? Ah, não Esse é o maiorzão Vamos lá Ai, gente Já estou até pensando aqui Como vai ficar Acho que vai ficar lindo Lindo Tá Pera Branco Ai, gente Estou um pouco nervosa Mas tudo bem Tudo bem, Harriet Acalme-se, querida Vamos lá Isso mesmo Acho que é assim, né? Eu acho que eu vou chegar Esse daqui Um pouco pra cá, gente E esse daqui Ai, calma E esse aqui Então vamos colocar a cama, gente Colocar uma aqui Ai, esse tijolo aqui Tá atrapalhando Mas Eu acho que vai dar certo Peraí Acho que eu vou colocar assim Pessoal Ai, vai ficar incrível Deixa eu ir aqui no quarto No quarto As coisas do quarto Cadê? Ai Gente, tem muitos móveis Eu queria esse apartamento inteiro pra mim Tomara que a Lully me chame mais vezes Para decorar Ai, sabe o que eu estava pensando? Cadê o quarto? Sabe o que eu estava pensando? Toma É Que a Lully deixe, pessoal Eu fazer um quarto pra mim também, gente Vocês acham que eu vou ficar sem um quarto? A Rainbow fez um quarto pra ela escondida Eu não vou fazer isso, né? Eu vou pedir permissão pra Lully Eu não faço essas coisas que a Rainbow faz Ah, deixa eu mudar aqui a opção Que é mais fácil de mexer, ó Muito mais fácil Assim E a coxa, é claro que eu vou mudar a cor, né? E pessoal Se vocês querem que eu faça um quarto pra mim Coloquem aí embaixo, por favor Hashtag quarto para a Harriet Porque assim a Lully vai ver E vai deixar eu fazer um quarto pra mim Ai, vai ser incrível Ai, que gracinha, pessoal Tá ficando muito fofo Agora eu vou continuar aqui Colocando os disquinhos Hum Ai, eu estou na opção quarto, né? Vamos colocar aqui, ó Isso daqui E disquinhos Ai, gente Ai, gente Eu tô amando fazer esse quarto Pera Ah, eu acho que eu vou precisar de uma barreira Deixa eu escrever aqui, pessoal Barreira Esse jogo é muito legal, gente Dá pra você decorar do seu jeito E dá pra você Ai, peraí Eu tô fazendo errado Não, Harriet Não é assim Ai, gente do céu Eu não sei o que acontece Olha só Eu não consigo mexer pros lados É, ele fica Tem que ser assim Ah, eu não sei explicar pra vocês direitinho Mas tudo bem Deixa eu colocar uma barreira Acho que aqui, né, gente Assim Isso, perfeito Eu acho que isso daqui Não é branco É um cinza Isso, branco é essa da cor aqui, né? É muito bonitinha Vamos lá Ah, branco é a cor da minha pele Do meu laço lindo Que eu coloquei, né, gente? Gostaram do meu look? Eu achei que ele ficou bem bonitinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Peraí Deixa eu arrumar isso daqui Colocar mais um Ai, gente Nossa, eu tô amando Depois vocês deixam uma nota pro quarto da Lulia, hein, pessoal? Eu vou querer saber Que nota vocês vão colocar aí Vamos lá Gente, essa parte aqui é um pouco difícil, tá bom? Hum, Fluttershy Quero dizer Manuela, que está com o nome da Fluttershy Me desculpa, meu amor Mas é porque eu estou ocupada agora E você não pode ficar aqui Depois eu dou uma festa E você vai ser convidada, tá bom, meu amor? Um super beijo Desculpa, tá? Hum, ai, ai Gente, isso aqui é muito Ai, acho que estou conseguindo Acho que estou conseguindo Vitória Ah, não, Vitória não, né, gente? Eu não consegui Ai, eu consegui Isso, perfeito Vamos tirar aqui pra ver como ficou Ai, que lindo, gente Eu amei Agora só vou colocar os tijolinhos Bom, os tijolinhos eu termino de colocar depois Vou deixar aquela barreira aqui, ó Ai, o que é isso? Ai, tampou tudo Mas depois eu arrumo, tá, gente? Depois eu arrumo Então vamos lá Aqui eu estava pensando em fazer umas Ai, eu vou usar esses tijolinhos aqui Porque aqui eu vou usar tijolo também, gente Ai, eu vou precisar da barreira Vou pegar aqui a barreira de novo Essa barreira é a... É... Dá pra gente utilizar ela Quer dizer Dá pra... Ela serve pra várias coisas, pessoal E ela é muito útil na minha vida Né? Apesar de ser minha primeira vez aqui Mas ela está sendo muito útil Aqui eu vou fazer uma mesinha E colocar uma TV Eu acho que vai ficar muito fofo, gente Vai ficar muito fofinho Ai, ai Vamos lá, pessoal Pera aí Vou colocar branco Agora eu vou pegar os outros tijolos Que estão aqui Depois eu pego... Não, meu Deus Disco não Deu um trabalhão pra colocar Que jogo É assim mesmo, pessoal Aqui eu vou fazer... Aqui Colocar esse tijolinho fofinho Ai, ficou um bagotorto Que coisa chata Não sei como que isso Fica acontecendo, né? Coisa Ah, ficou bom Ficou bom Essa barreira Eu vou colocar ela lá pra cima Qualquer coisa Eu acho que eu vou precisar De usar ela de novo Eu não tenho certeza Mas... É, vou precisar sim, pessoal Bom Por enquanto Eu vou deixar assim Depois eu tenho De fazer as perninhas Da mesa E agora eu vou pegar Uma TV, pessoal Muito fofa De novo Vem! Ai, é linda Pena que é cara, né? 160 bucks Meu Deus Mas tudo bem Eu estou com o dinheiro aqui Quer dizer, agulha Tá, né, gente? Ela deixou eu decorar Então eu vou gastar O dinheiro dela tudo aqui Pra deixar uma belasura Vamos lá Ai, calma Heritage Eu preciso colocar Essa barreira aqui Pra dar pra colocar Aí Agora se eu girar a TV Gente, vai ficar muito Ai, que cor linda Roxa, né, gente? A cor do meu cabelo Maravilhoso Aqui eu vou colocar Mais tijolinhos Hum... Tem que deixar Do mesmo tamanho Já sei, pessoal Pera aí Eu vou colocar assim Agora eu vou girar Girar, né? Isso Isso Agora eu vou fazer assim, ó Ah não, peraí Tem que ser em pé Em pé, Heritage Vamos lá Ai Ah, dinheiro Isso mesmo Melhor que eu ganho mais, né, gente? Calma Isso é um pouco tenso Calma, Heritage Isso Ah, convite não Eu não posso ir na festa agora Infelizmente Depois eu vou, tá bom? Só me convidar de novo Que eu vou e arraso Hum... Bom, pessoal Olha só É... Eu vou terminar de fazer Essa mesinha aqui E depois eu volto com vocês, tá bom? Um beijo Daqui a pouco eu volto Duas horas depois Pessoal Terminei aqui de decorar As partes que eu falei Que eu ia decorar E olha só Eu terminei aqui de fazer Estante rá Que eu achei que ficou bem fofinho E aqui Eu terminei de fazer O arco-íris, gente A gente ficou muito fofo, né? E agora eu vou decorar As coisinhas aqui Nessa parte Bastante rá Se vocês quiserem Que eu faça mais decorações Aqui no apartamento da Lula E comentem aí, viu? Hum... Ai, gente Esses livros Por favor, livros Coperem comigo Com a Heritage Vou colocar essa cor Que é a cor que eu coloquei Lá no arco-íris Eu acho que foi a cor, né? Que eu coloquei Nem sei mais, gente Tô louquinha da Silva Tô brincando, pessoal Porque tem vários tons de cores Isso é uma coisa muito legal Aqui do Adopt Me, né? Bom, eu já coloquei aqui de azul Acho que eu vou colocar agora Um livro deitado Vou colocar lilás Porque eu tô fazendo tudo Combinando com o quarto, né, gente? Ai, gente Tô achando a coisa mais fofa do mundo Esse quarto Vou colocar o outro deitado aqui Ai, estou ficando pobre 947 bucks Ai, nossa Eu não vou aceitar Tomara que dê pra eu terminar tudo Não vou aceitar isso Tô brincando Já eu acho que é um dinheiro Que dá pra decorar bastante coisa Mais esse Calma, fica aqui Assim Isso Muito bem, livro Ai, gente Tô amando fazer isso Pessoal Comentem aí Nossa, tô pedindo pra comentar muita coisa Mas é que eu quero saber de tudo Eu queria saber se vocês têm o prédio Ou que tipo de casa vocês têm A Lully tem o prédio Ela ficou muito feliz Ela demorou um pouquinho pra conseguir Mas ela com... Ah, não Roxo não É azul Ela demorou um pouco pra conseguir Mas ela tá muito feliz com ele Gente, eu achei que ficou muito fofo Agora, né Na parte de baixo Vocês vão ver Cout Eu vou pôr essa luminária de pinguim Gente, eu achei coisa... Nossa, que lindo Amei Super top Amei Incrível Que fofo, gente Esse quarto vai ficar kawaii Super kawaii Muito fofo, gente Olha que iluminação Uau Ficou incrível Tá ficando incrível, né E olha que eu ainda nem acabei Nossa, tá lindo, gente Sem querer me achar, viu Mas eu tô achando que ficou muito fofinho Peraí, eu acho que eles estão... Esse aqui tá um pouco pra trás Eu acho Eu quero clicar no pinguim Ai, que coisa Aí, consegui Acho que é assim, né Sim, pessoal Gente, tá ficando muito bonitinho Bom A Lully grava muito Então eu vou deixar o microfonezinho pra ela Eu acho que vou deixar esse daqui Deixar um aqui no meio, ó Sim Vou deixar assim Ai, gente, tá ficando muito fofo Deixa eu ver se tem alguma coisinha Outra coisinha fofinha Cafeteira Refrigerador de água Não, aqui no quarto da Lully não vai ter essas coisas Agora eu vou colocar uma mesinha Do lado da cama, gente Tipo... Ai, eu esqueci o nome, pessoal Mas é uma mesinha Mesa de café grande Não é essa? Vamos ver Ai, essa sim! Ai, essa! Ai, que linda, gente Olha só que... Gente, eu acho esse criadinho mudo Super estiloso Vocês acham também? Eu acho muito fofo Vou colocar um do outro lado também, né, gente Pra não ficar estranho Não quero nada estranho aqui Não, não que isso fique estranho Mas pra ficar mais bonito, né, gente? Ah, ficou deitado Não, eu não quero assim Isso, perfeito Agora... Peraí Isso Nossa Agora eu vou colocar Luminários de unicórnio Ai, pareceu, gente Olha aqui Ai, que lindo Pareci eu Olha só que fofo Gente, amei, amei, amei Super amei Vou deixar um assim Gente, tá ficando muito fofo Tô amando Vou colocar outro aqui Vai ficar bonitinho, gente Quero todo bonitinho Vamos lá Isso Gente, olha que gracinha É... Tem um cabelinho rosa, verde e amarelo Não tem roxo Ah, pelo menos ele é branquinho, né? Olha que gracinha Mas eu não vou ficar por aqui, né? Eu ainda vou colocar um bercinho Porque às vezes Quando a Luli estiver jogando Ela quer ser bebê É... Bebê assim, né, gente? Pequenininho É... Aí ela quer dormir... Aí ela não pode dormir nessa cama Só quando eu for adulta Assim como eu É... Aí ela vai ter que dormir no berço Mas o berço que eu quero Não está aqui Ah, esse daqui Achei Esfarça Aqui E é claro que eu não vou deixar ali Dessa cor Vou colocar num rosa Ai, que lindinho, gente Amei Agora eu vou colocar Uma cama de pet Porque sempre que a Luli joga Ela fica com pet Nossa Essa cama custa 100 bucks Que cara Meu Deus Ninguém merece Né? Não tem uma mais barata? Não, essa é a mais barata E olha que eu ainda estava pensando Em comprar essa daqui, ó Cama, castelo para animais Custa 160 bucks Ah, mas eu vou estar com dinheiro, né? Tudo bem Vou colocar... Ai, que linda Gente Eu tive uma ótima ideia Vocês vão ver Aqui em festa Dexigas Vou colocar como se estivesse flutuando, né, gente? Porque aqui é como nuvem E balão ele voa pro céu Então... É Mas vai ficar muito fofo Acho que eu vou pôr no lilás, né? Vamos ver Não, acho que eu vou colocar no outro tom De azul Vou colocar esse, né? Ah, ficou fofinho Gostei, pessoal Aqui eu vou colocar um tapete Um tapete amarelo, né? Pra combinar com o arco-íris Vamos lá Esse tapete aqui Tapete simples É baratinho Né? Ai, gente Esse jogo é incrível, né? Vocês gostam do Adopt Me? Eu amo Tô amando, quer dizer, né, gente? Porque como eu tinha falado Minha primeira vez Eu já tô amando Quero voltar aqui mais vezes Ai, que gracinha Gente Nossa Eu tô amando esse quarto Queria pra mim Será que a Lully vai me dar? Acho que não, né? Que pena Mas tudo bem Aqui Cadeira de nuvem Ela é incrível Meu Deus Que fofinha Que linda, gente Olha que gracinha Quer ver? Vou colocar Não, não tenho espaço Pra colocar outra Ali eu acho que eu vou colocar Penteadeira da Lully, pessoal Vou vir em moda Aqui em moda Isso, moda Perfeito Agora Máquina de costura Ai, meu Deus Eu preciso Eu preciso Ah, mas é que o quarto da Lully Calma Ai, maravilha de roupas Mas às vezes a Lully vai querer Querer um closet, né? Ó Mas tudo bem Se ela quiser que eu faça um closet pra ela Eu vou adorar Vou aceitar na hora, né? Tomara que ela me chame Ai, que lindo, gente Eu amei Olha só Esse papel de parede tá branco Tá muito fofinho Mas vamos testar um rosa? Não, né, gente? Eu acho que vou ficar com branco mesmo Achei que ficou muito bonitinho Acho que ficou incrível Tive uma ideia Tive uma ótima ideia Pessoal Sabe o que incute, então? É, vocês sabem, né? Eu já tinha treinado aqui Olha essa letra Ai, custou 200 bucks Que dó Olha que linda, gente É claro que eu não vou deixar É o com, né? Bem-vindo Porque isso eu tinha que deixar Na entrada da casa Mas não dá Peraí, como que eu mudo o texto? Porque eu preciso mudar o texto Harriet Peraí, deixa Ai, tomara que a Lully não fique sabendo Meus pés estão limpos Por isso que eu vou subir aqui Tá bom, pessoal? É, vou escrever aqui Lully E Harriet, né, pessoal? Não podia faltar Harriet Tomara que não dê tags Ai, que lindo que ficou Amei, gente! Será que eu mudo a cor? Esse rosa não tá muito combinando Deixa eu ver É um rosa forte Ai, que susto! Sumiu! Desapareceu! Não! Não, eu não quero isso! Eu quero rosa! Ué! Ah, eu vou deixar naquele rosa mesmo, gente Porque ficou bonito Ah, ficou muito bonito assim, né? Ah, eu achei que ficou muito fofo, pessoal Olha esses balõezinhos Ai, que lindo o quarto Quando ele fica de noite, gente! Ah, pessoal, olha só Aqui não tá vazio? Gente, eu estou muito aleatória hoje Mas é que eu estou muito, muito empolgada Espelho Não, espelho não Espelho Aqui tá um pouco vazio Mas eu vou pôr um espelho Vou colocar isso daqui Uh! Acho que eu vou colocar isso daqui aqui Ah, eu acho que ficou muito fofo, gente! Amei! Pera aí Parece que tá um pouco torto Parece que ele tá menor Eu acho que é impressão minha, né, gente? Porque eu sou muito detalhista, né? As lâmpadas vão ser as mesmas, eu acho Ai, que espelho fofo Mas o quarto já tá muito cheio Pessoal Vocês gostaram do quarto? Eu amei demais, gente! Ficou lindo, maravilhoso Sem querer achar, gente Porque, sério, eu amei essa decoração Vamos lá, ó Aqui nós temos o rack mesmo Ai, eu não acredito que ficou torto Eu não acredito Mas deixa, gente Não vamos É... É... Preocupar com esses detalhes aqui Porque é muito difícil, tá? Finge que deu errado É, mas deu errado mesmo Esquece Aqui tem esses dois espelhos Pretos, né? Porque tá à noite Temos esse banquinho de nuvem Eu amei Ai, pera aí Olha só Que estilo Minha saia fica pra cima, né? É um horror Aqui tem esses livros Eu achei que ficou muito fofo Esses pinguins, né? Luminárias de pinguim O microfone pra gravar Lully Harris Tinha escrito ali em cima Ah, meu nome flutuando Meu Deus, que loucura As lâmpadas são as mesmas Ah, o papel de parede é branco, né? A papel... É... Oxi, buguei aqui A penteadeira linda, né? Que é claro que a Lully vai ter que deixar eu usar, né, gente? Eu amei essa penteadeira Eu preciso de uma na minha vida Aqui é a parte que eu mais gostei Esse bercinho, gente Rosinha É o criado mudo, né? Que não fala aí As luminárias de unicórnio Ali é a mesma coisa Tapetinho amarelo Uma cama de pets De pets Que tá querendo voar, né, gente? Porque tem esses balõezinhos azuis Que eu coloquei E a cama Que foi o que eu mais gostei, pessoal Olha que linda! Ficou incrível, né? Que eu me inspirei na amiga da Lully E eu achei que ficou muito fofinha, pessoal Vocês gostaram? Deixem uma nota aí pro quarto, viu, pessoal? Eu quero saber Qual parte vocês mais gostaram? Isso eu também vou querer saber Eu quero saber de tudo, viu, gente? De tudo Então, pessoal Foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho E o beijo de hoje Vai para Josi Saraiva E para Camila Soares Beijos E sigam a Lully lá no Instagram Arroba Lully Harriet E um beijo pra todos vocês E tchau, tchau Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!